Salve minha rapaziada, suavidade, rapaziada, tô trazendo hoje pra vocês um videozão insano aí do melhor emulador MSAPP Player Lite, a melhor versão que tá tendo do momento rapaziada, pode ver o FPS ali ó, 240, muito bom esse emulador, sensibilidade dele tá absurda, podem notar tipo o desempenho também, a qualidade da imagem desse emulador é muito bonita tá, e ele é muito leve, muita gente busca aí o emulador leve que tem a sensibilidade ok, muito, muito boa ali, a sensibilidade lisinha pra dar o famoso 3 capa, esse emulador é um emulador perfeito pra isso, show rapaziada, eu vou tá ensinando vocês aí, mostro pra vocês como baixar, instalar, configura o emulador da melhor forma, rapaziada, assista o vídeo até o final, mano, é muito importante ver a parte de configuração, que é a parte ali que vai definir o desempenho do seu emulador, muita gente pula, mas é uma das partes mais importantes, então presta atenção no vídeo completo, porque tem muita gente aqui que vai ajudar muito o desempenho aí do seu emulador, principalmente se você tem um PC muito fraco tá, eu vou tá ensinando vocês aí fazer a instalação, como eu falei, configuração, baixar o Free Fire também, vou tá deixando o vídeo aí, pra vocês baixarem o APK atualizado, tá, antes, deixa o like só no vídeo, tá, rapaziada, seu like ajuda muito esse conteúdo ser entregue, e eu tô vendo que muita gente não tá deixando o like, tá esquecendo de deixar o like, então, me fortalece aí, porque isso ajuda muito o meu trabalho, de antemão, vim agradecer também aos 290 mil inscritos, rapaziada, eu tô muito grato, muito feliz por tudo isso, tá, é um número assim, que eu, sinceramente, quando eu comecei, nem imaginei que iria alcançar esse número, e a gente tá alcançando número, tipo assim, estrondoso, rapaziada, graças a vocês, lembrando que, sem vocês, nada do meu trabalho que seria válido, não faria sentido, entendeu, então, vocês fazem parte disso também, e espero que vocês ficam felizes por essa conquista, porque é uma conquista minha e de vocês também, que me acompanha, fechou, rapaziada, de verdade, agradeço aí, falta 10k pra gente alcançar 300 mil inscritos, um número absurdo, e eu conto com a sua ajuda, fechou, manda esse vídeo aí pro seu amigo, compartilha com geral, enfim, rapaziada, tem alguma dúvida, comenta abaixo aí, que eu vou tá dando todos os comentários, tá, todos os comentários, sem exceção, não esqueça aí de me chamar lá no insta, arroba ffteles, pra gente trocar uma ideia mais próxima ali, enfim, vocês podem enviar a print lá, de algo que acontecer com vocês, que talvez você venha acontecer algum erro, se caso acontecer, pode mandar a print lá, acho que bem difícil acontecer, mas se acontecer, pode mandar a print lá no insta, fechou, arroba ffteles, sem enrolar a ação, vamos pro vídeo, rapaziada, eu vou tá deixando aí na descrição o link pra vocês clicar, vocês vão ser relacionados pra essa página aqui, aqui tá o emulador MSLive 4.6305, fechou? Libera o link seguindo as duas redes sociais abaixo, obrigado, então não tem segredo, vocês vão clicar aqui no Instagram, vão seguir no Instagram, vai liberar aqui, vai ficar inativo, aí vocês vão fazer o passo 2, que é se inscrever no canal do YouTube, e clicar aqui sobre um locklink que vai ser desbloqueado pra vocês, fechou? Então não tem segredo, essa parte aqui, explicando pra geral que tem a dúvida de como que passa, certo? Vai fazer os dois passos, vai desbloquear o link, vocês vão clicar e vão ser já assinados pro Mediafire, e só clicar em download e já vai baixar o emulador, correto? Rapaziada, após liberar o link, vocês vão ser direcionados aqui pra essa página aqui do Mediafire, que vai tá seu MSLive, fechou rapaziada? Não tem segredo, MS muito, muito bom, vocês vão fazer o que? Simplesmente clicar sobre o botão download, clicou sobre o botão download, aqui vocês vão notar que vai começar a baixar, tá pesando 1 MB, então, pô mano, é só um instalador, tá? Não acha que isso aqui é o emulador em si, porque é só um instalador, então, por isso que apenas 1.3 MB, por isso que é super, super, ultra, mega leve, Kbytes ali, quase Kbytes praticamente, enfim. Aqui é só um instalador, certo? Vocês vão, não preciso jogar na área de trabalho, posso só clicar sobre ele aqui, ok? Ele vai pedir pra você confirmar, permite. Aqui a gente vai ter essa tela, essa tela é bem popular, muita gente já sabe o que acontece aqui, clicando aqui em instalar agora, vai instalar no seu disco local C, no seu disco gígito aí C padrão, onde que tá o sistema operacional. E se você não quiser instalar nesse sistema operacional, você quer instalar em outra partição, outro disco gígito, é muito simples. Clicar aqui em personalizar a instalação, você pode clicar sobre a pasta, escolher um local específico aqui, clicando aqui em este computador e escolhendo o seu disco onde você quer instalar. No meu caso, eu quero instalar no disco local padrão C mesmo, então, vou só clicar em instalar agora, ele vai começar a baixar aqui pra gente. Isso que depende da sua internet, tá? Se sua internet for rápida, vai ser muito rápida, se for um pouco mais lenta, vai ser um pouco mais lenta, mas é paciência, fechou? Só ter paciência aí, que ele vai certinho aí pra gente, fechou rapaziada? Rapaziada, instalou aqui, vocês podem ver que ele já na sequência abre. E abre essa tela perguntando se você quer fazer login na Google Play, isso aí fica a critério de você, se você vai usar o emulador pra baixar outros jogos, pra baixar aí aplicativo, ou seja, alguma rede social, algo do tipo. Enfim, fica à vontade pra fazer login. No meu caso, eu não vou precisar, porque eu vou estar deixando na descrição aí o link do Free Fire atualizado, certo? Então, só vocês clicarem na descrição, vai ter o link do Free Fire atualizado, perfeito aí pra você jogar aqui no emulador e ser feliz. Enfim, o emulador foi baixado aqui, certo rapaziada? Agora a gente vai pra um passo muito importante, que é configurar o emulador. É muito importante vocês prestar bastante atenção nessa parte, porque é uma parte que muita gente fica na dúvida e é a parte que faz total diferença sobre o desempenho que você vai ter no emulador. A configuração determina certinho o desempenho que você vai ter no emulador, então é importante vocês não pular e prestar muita atenção nessa parte. Então, vamos lá rapaziada. Lembrando, a gente vai configurar, depois a gente baixa o Free Fire, certo? Então, vamos lá. Clicando sobre a engrenagem aqui, ou até vindo aqui embaixo aqui, ó, nessa engrenagem que vocês estão vendo, clicou, vai abrir essa tela e vamos lá configurar o emulador. A resolução aí que você quer o desejo utilizar, fechou? Então aqui, a gente tem aqui modo paisagem, tá? Que tá no modo tablet, tá? Tem modo telefone e personalizado. No caso aqui, rapaziada, vamos direto ao ponto. A resolução que a gente vai utilizar pra jogar, geralmente é em tablet ou personalizado, ok? Aqui vai ter algumas resoluções aqui, ó, 960x540, é uma resolução bem baixa, tá? E se você tem um PC muito fraco, eu recomendo, porque quanto mais você aumenta a resolução, mais consumo que o seu PC vai ter, entendeu? Então aí, quem tem um PC mais fraco aí, já pega essa dica, tenta botar uma resolução bem baixa, 800x600 ali, vai ficar perfeito, ok? 1280x720 é uma resolução ok, HD boa, a qualidade não fica feia da imagem, fica ok, entendeu? Desempenho é incrível, rapaziada. Se você quiser utilizar em 280, fica à vontade, ok? 1600x900 é uma resolução muito boa também, porém, já é um pouco mais alta que essa, então ele vai consumir mais do seu PC, caso você tenha um PC fraco. E 1920x1080 vai consumir bastante também, aí, seu PC, se você não tiver um bom PC, ok? Então é o seguinte, rapaziada, eu recomendo clicar em personalizado aqui, tá? É, pra quem tem PC fraco, 800x600, tá? Já vou dar o papo. É essa resolução aqui que vocês vão utilizar, certo? No meu caso aqui, rapaziada, eu vou utilizar 1600x1024, fechou, rapaziada? Eu tava utilizando essa resolução aqui, ó, porque é a resolução que eu tô utilizando no monitor, tá? E eu gosto sempre de utilizar a resolução no monitor, também no emulador, pra que ele consiga ter mais precisão, fechou? DPI 240 aqui, vou deixar padrão, caso você queira mudar a Moodie, tá? Engine, caso você queira mudar a Moodie, tá? Após ter colocado visualização, já salva e reinicia, fechou, rapaziada? Reinicia ele agora, se aparecer isso aqui, eu clico em encerrar, certo? Vamos esperar aqui, tá iniciando aqui o nosso MSI. E agora vamos pra Engine. Aqui em Engine, rapaziada, tem modo de compatibilidade aqui do gráfico, vocês vão utilizar compatibilidade ou desempenho. Eu recomendo você utilizar desempenho, porque você consegue aí ter mais desempenho. E é o que a galera geralmente busca aqui no meu canal, máximo desempenho pra jogar aí nos emuladores, fechou? Renderização de gráfico, OpenGL ou DirectX? Aqui tá em OpenGL e aqui DirectX, rapaziada. Qual a diferença aqui de DirectX pra OpenGL? Rapaziada, OpenGL é pra quem tem placa de vídeo, DirectX pra quem não tem, ok? Então se você só tem um processador aí, que não tem placa de vídeo, vocês vão utilizar essa opção, DirectX. Se você tem placa de vídeo, essa opção OpenGL, ok? Tá deixando DirectX pra mostrar pra vocês que o desempenho é muito, muito bom, fechou? E caso você queira dedicar a GPU, é só marcar essa caixinha aqui, que ajuda bastante também. Lembrando que é somente nas GPU da NVIDIA. Descendo aqui pra baixo, tem textura aqui, não precisa mexer, deixa desativado, tá? Aqui em desempenho, rapaziada, é uma parte muito importante agora das configurações. Vocês tem que prestar atenção. Aqui em CPU, rapaziada, vocês vão colocar a metade do que seu PC tem aí de núcleo de processador, ok? Ou seja, se seu processador tem dois núcleos, vocês vão utilizar um. Se tem quatro, dois, entendeu? Se tem oito, quatro. Essa é a metade. Sempre utilizando a metade. Ah, meu processador só tem um núcleo. Mano, não tem o que fazer isso. Vocês vão deixar um mesmo e assim vai ser, ok? Lembrando, sempre utilizar metade do núcleo de seu processador, certo? Geralmente a galera usa dois, porque geralmente a maioria dos processadores é quatro núcleos. Tem alguns que é dois, a maioria é dois, tem fracos assim. E os mais fracos, total, é um. Então, se você tem só um, vocês vão ter que deixar só um, certo? Eu vou estar utilizando aqui, vou estar deixando dois núcleos, tá? Mas eu poderia utilizar um núcleo também ali, já seria o suficiente. Tem memória RAM. Então aqui, a mesma coisa de configuração ali do CPU, fechou? Utilizar metade do que você tem. Tem um 4GB de RAM, Theles, usa dois. Tem um 2GB, usa um, entendeu, rapaziada? Tem um 8GB, usa um 4, exatamente isso. Quem tem mais aí, fica à vontade pra personalizar aqui e colocar mais ainda se você quiser. Mas não tem muita necessidade aqui. Você pode colocar o 2GB e já tá ótimo, tá? Vou estar deixando dois núcleos, 2GB aqui. Emulador já tá ótimo, rapaziada. Taxa de quadros aqui, tá 60. Se você quiser ativar a taxa de quadros alto, é só ativar aqui, ó. Essa caixinha e puxar a barrinha até o final, certo? Aqui, vocês podem mostrar FPS durante o jogo, tem essa opção aqui também. E fica à vontade, fechou, rapaziada? Vamos pra notificações agora. Aqui, notificações, não tem muito o que mexer, tá, rapaziada? Vocês podem desativar isso aqui, eu recomendo desativar tudo. Eu faço isso, tá? Exatamente assim, deixo tudo desativado, fechou? Preferências. E tem preferências também, não precisa mexer se você não quiser, tá? Não tem muita necessidade de mexer. Então, eu deixo geralmente assim mesmo, não mexo aqui. Só isso aqui que eu geralmente desativo, certo? Pra não ficar ícone na área de trabalho de tudo que eu baixo. Entendemos lá, deu certo? Dados do usuário aqui, não precisa mexer nada. Avançado aqui, vocês vão colocar um dispositivo aí que vocês desejam utilizar. Recomendo vocês utilizar o ASUS ROG 2, fechou, rapaziada? Então, coloco o ASUS ROG 2 aí, tem que salvar. Teclas de atalho, não precisa mexer aqui agora, tá? Isso aqui é a gente que eu prefiro configurar no emulador. Se você quiser, pode configurar aqui por aqui. Mas eu prefiro configurar já dentro do jogo lá, fechou, rapaziada? Configuração do jogo. Vocês podem escolher o ponteiro, eu vou deixar isso aqui mesmo. E é isso. Rapaziada, configuramos o emulador aí. Ele reiniciou já nas configurações que a gente aplicou. Agora, presta atenção. Vou estar deixando na descrição aí o link do APK do Free Fire, certo? Vocês vão ler na descrição, clica. Vão ser adicionados lá, libera o link, baixa o Free Fire, o APK aí, o melhor APK que tem. Vocês vão aqui simplesmente clicar sobre APK aqui, certo? O APK tá aqui, ó, na área de trabalho. Meu APK, baixei já, tá aqui. Vocês podem pegar ele aqui e soltar aqui. Ou vocês podem clicar, ó, já tá instalando. Ou vocês podem clicar nessa seta aqui e selecionar o APK que vai baixar de qualquer forma também. Enfim, foi instalado. Tudo que a gente precisava fazer, a gente fez. Que foi baixar o emulador, configurar da melhor forma possível. Baixamos o Free Fire aí, atualizado. Agora é só abrir o Free Fire aí, certo? Pode abrir seu Free Fire. Ele vai abrir isso aqui. Vocês cliquem em próximo, 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 ok. Aqui vocês podem clicar, deixa eu só fechar aqui. E posicionar o emulador de uma forma melhor. Confirma aqui, certo? Permite. No meu caso aqui, eu já vou só aguardar aqui pra mostrar pra vocês. Lembrando, é full contas, tá? O APK, o emulador. Então, você vai ter conta Face, Google, PK, até acho que até Twitter tem também. Então, enfim, todas as contas aí funcionando perfeitamente, certo? Aqui, como vocês podem ver aqui, rapaziada. Vai aparecer aqui. Só digitar OK. Face, PK e Google. Como eu havia falado. Enfim, todas as contas funcionando aí perfeitamente. Vocês vão o que fazer agora? Login, rapaziada. É só fazer, ah, Teles, minha conta é Face, clica no Face, minha conta é Google, enfim. Você já sabe. Vou clicar a minha conta via Face. Vou clicar aqui sobre o Face e vou fazer meu login, certo? Rapaziada, efetuei o login aqui corretamente na minha conta, certo? Aí vai abrir aqui pra gente. Vamos aguardar. Abriu aqui já, rapaziada. De cara aqui, vamos pausar esse download. Clica aqui nessas três. Vai aparecer alguns bagulho aqui, né? Normal. Clica nessa setinha aqui, pausa todos os downloads, certo? E enfim, rapaziada. Deixa eu vir nas configurações aqui. Gráficos. Rapaziada, eu recomendo vocês baixar aí as roupas que vocês mais utilizam, tá? E tipo assim, mano. Fazendo isso, vocês vão conseguir ter um desempenho superior. Ah, Teles, o FPS. Rapaziada, o FPS aqui vai até 240. Não é segredo. Vou jogar aqui, ó. Tá 90. Subir pra 240. Pode ver que o FPS vai subir ali, ó. 230, 240. Enfim, rapaziada. 239. E FPS, ele é bem estável, tá ligado? Fica nessa faixa aí de 237, 240, 235. Enfim, vai ficar nesse pique aí. Às vezes até passa de 240, certo? É isso, rapaziada. O emulador tá muito bom. Funciona perfeitamente aí. Se você tem alguma dúvida, você vai comentar aqui embaixo, certo? Mano, pode... Mesmo que você não tenha dúvida, nenhum problema aconteceu. Pode agradecer aí, elogiando o vídeo, tá? Eu vou ler todos os comentários aí. É muito gratificante ver os comentários positivos. Alguma crítica, pode comentar também. Vou estar vendo, tá? E tipo assim... É... É bem vindo também. Eu posso estar evoluindo. Se vocês acharem que faltam algumas coisas no vídeo. Se tem algumas ideias a mais que vocês podem me orientar. Traz mais vídeos disso. Traz um vídeo sobre isso. Enfim, eu vou estar vendo todos os comentários. Então é importante comentar, certo? Vim agradecer aos 290 mil inscritos. Eu tô muito feliz, rapaziada. E falta 10k, mano. Falta 10k pra gente alcançar 300 mil inscritos. Isso é um número muito absurdo, assim, pra mim, tá ligado? Que começou, lembro que quando eu tinha 10 inscritos, rapaziada. Tipo, o sufoco que era, tá ligado? Lembro quando meu canal bateu 5, 10 inscritos. E como que era difícil pra se manter, pra criar conteúdo. Hoje o bagulho se tornou algo gigante. Eu fico muito grato por isso, tá? Deus acima de tudo, tá ligado, rapaziada? Se você tem um sonho, nunca desista. E é isso, rapaziada. Obrigado a todo mundo que brotou no vídeo. E até o próximo.